Fala família, tô saindo aqui da KM Motoshop, fiz uma matéria aqui hoje, comozão E eu queria bater um papo rápido com vocês, fazer uma enquete bem divertida, vídeo rápido A ideia até foi de mozão, Vitor Durran, ele me sugeriu, pô Chico, por que você não faz uma enquete? E aí é um vídeo bem rápido, tá gente? Queria fazer uma enquete com vocês bem legal E a ideia foi do Vitor, obrigado Vitor, beijão pela ideia A pergunta é a seguinte, quero que vocês coloquem aí nos comentários Com dinheiro infinito, sem limite de grana Qual a moto que vocês teriam para o resto da vida? E aí vamos pensar bem Independente da moto ser de alta cilindrada, ser caríssima Ser de baixa cilindrada, ser econômica ou não, não importa Se é beberrona, se é uma moto premium, se é uma moto que não tem aqui no Brasil Não importa, tá? Não tem limite Dinheiro infinito, qual a moto que vocês teriam para o resto da vida de vocês? Coloca aqui nos comentários para saber qual seria a moto dos sonhos de vocês Para vocês terem pelo resto da vida com dinheiro infinito E aí vamos ser bem sensatos, tá galera? Pode ser uma moto barata, pode ser uma moto cara Mas pensem que vocês vão ficar o resto da vida de vocês Eu confesso que ainda não tenho Eu vou tentar responder aqui Mas juro, eu vou responder de forma bem racional Difícil porque tem várias motos assim que eu gosto Mas a moto que eu teria para o resto da minha vida De boa mesmo Ai, difícil Porque eu ficaria, eu estou na dúvida entre a chiquinha Entre essa Sportster E uma V-Strom Porque eu estou feliz, gente Com as motos que eu tenho, de verdade A V-Strom 650 Porque elas me atendem muito bem Mas aí tem um pensamento Vamos lá Se eu pegar uma Harley grandona, por exemplo Uma Harley porradona, né? Super confortável Mas ela não vai me dar a mobilidade que eu quero Não é que a chiquinha me dá No trânsito, no dia a dia Ela não é confortável para viagem Mas dá para viajar A V-Strom é uma moto que me dá tudo isso também no trânsito E aí, chiquinha, no caso Não dá para você pegar um Uma rodovia, uma rodovia não Uma estrada de terra Não dá, pô Né? Então se eu tivesse que optar Para ficar o resto da vida com uma moto Eu acho que eu ficaria com a V-Strom 650 Juro para vocês Mas eu fiquei na dúvida entre Uma Iron 1200 Ou até uma 883 Ou uma V-Strom 650 Então deixei o comentário de vocês Vocês estão vendo que eu não coloquei Ducati, nem BMW Nada disso, tá? Eu estou falando de motos mais em conta Mas eu tenho certeza que vai ter gente aí Que vai falar de moto 250 De moto 150 Galera, vamos pensar com razão também Eu vou achar super legal Se tiver alguém falar assim Eu preferia ficar com a minha varetada 125 Pô, ia ser legal Então deixa aí o comentário de vocês Eu quero saber o que vocês pensam Eu já fiz a minha escolha Se fosse para eu ficar com dinheiro infinito O resto da minha vida com a mesma moto Eu escolheria ficar com a V-Strom 650 Essa mesma que eu tenho É uma Psyduck É uma 2019 Tem controle de tração em dois níveis ABS e assistente de partida Acabou É isso E você? De ano infinito Qual moto vocês escolheriam para o resto da vida? Deixa aí o comentário Um beijo para vocês Lembrando Deixa aí o joinha Se inscrevam no canal E por favor Verifique a inscrição de vocês Muitos inscritos estão perdendo a inscrição O YouTube está tirando Então dá uma verificada Se você continua inscrito no canal E aproveita para deixar o like Porque me ajuda bastante Se você quiser se tornar membro do canal Vai me ajudar muito também E toca aí nesse botão Seja membro E por último Participe das rifas do canal Lá no chicosepulveda.com Também Me siga lá no Instagram Um beijo E até amanhã Valeu Lives todos os dias 22 horas E até amanhã 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.